Para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, desastre é a retirada das armas do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado. Geraldo Alckmin deu essa declaração ao comentar a inclusão das carnes nos produtos da cesta básica que serão isentos de impostos. O repórter Álvaro Nocera traz as informações. O vice-presidente espera que as mudanças ocorram na discussão da matéria no Senado. É isso, Álvaro? Boa noite e bom trabalho. Boa noite para você, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Exatamente, o imposto seletivo é aquele que estabelece uma taxa extra em produtos que são considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como refrigerantes, apostas esportivas, bebidas alcoólicas e também cigarros. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados retirou armas de fogo da lista do imposto seletivo, que desagradou o vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos ouvir o que Alckmin disse. Eu só quero dizer que eu sou contra tirar a arma do imposto seletivo. Acho que é um equívoco. Você tem que desonerar comida. É muito melhor desonerar comida. Agora, desonerar, tirar do imposto seletivo arma, está mais do que provado que quanto mais arma tem, mais homicídio tem. O texto agora segue para o Senado Federal. A tendência é que ele tenha muitas alterações. Uma outra questão que gerou polêmica foi a inclusão de carnes na isenção da cesta básica. Muitos senadores argumentam que quanto mais isenções de um lado, mais impostos de outro. Volto com você, Tiago. Está certo. O Álvaro Nocero, então, trazendo essa expectativa e a fala do vice-presidente da República. Bom trabalho para você. Bom, Cristiano Vila, nessa discussão, no caso aqui das armas, isso, pelo menos se houver uma pressão, aí o Senado faz alterações, a matéria volta para a Câmara. Agora são aqueles pontos mais polêmicos, que no Senado talvez vão ter ou terão mais destaque, porque aí os parlamentares prometem se debruçar com mais calma em relação ao texto. Exatamente. Tem aqueles pontos que eventualmente são colocados para justificar um acordo lá na frente para retirar. Porque, evidentemente, você nada justifica você ter uma carga tributária especial para armamento. Quando se fala de arroz e feijão, você tem uma justificativa muito evidenciada, uma justificativa da comida na mesa do povo brasileiro, medicamentos igualmente, outros setores, isso se enquadra. Agora, na questão do armamento, realmente eu só vejo uma justificativa. É para uma futura negociação lá na frente servir de instrumento para essa negociação. É, e nessa discussão, Dora, o dinheiro público é bem aplicado no Brasil ou não? Não, né? A gente... Claro que não é, né? Porque se fosse bem aplicado, a gente não estaria com esse problema nas contas. Mas eu queria... Faltou... Eu lembrei de uma coisa com relação a essa Senado, Câmara. Você sabe que o Senado pode fazer as alterações que ele quiser, vai fazer. Agora, quando volta para a Câmara, a Câmara pode ignorar, está certo? Acabou de acontecer com o projeto do novo ensino médio. O Senado fez uma série de alterações, voltou para a Câmara, A Câmara ignorou as alterações e o projeto saiu como a Câmara queria. Então, temos isso, tá? Que vai ter que ser muito bem negociado. Se a Câmara quiser, ela pode ignorar.